É SOS Cidade. Polícia Civil descobre ossada e afirma que é mesmo de Erivaldo Ribeiro de Souza. Erivaldo saiu de casa na região do Bazevi, em Sobradinho, no dia 8 de junho e nunca mais voltou. Família cobra mais explicações da polícia. A pergunta é, o que teria acontecido? Laudo da Morte ainda não saiu. Veja com Maíra Guedes. Foram dois meses de angústia, até que veio a notícia. A ossada encontrada em Sobradinho 2 era de Erivaldo Ribeiro de Souza, de 51 anos. Um rapaz me encontrou, aí seguido ele ligou para a polícia e entrou em contato com meu irmão. Meu irmão me ligou, aí a gente deu celular com a polícia. Sim, já foi identificado que é meu irmão. Ah, não é uma notícia boa de se ouvir, né? Erivaldo estava desaparecido desde 8 de junho. Saiu de casa e nunca mais foi visto. O último registro foi feito por câmeras de segurança. Veja que ele chega caminhando por volta das 10h30 da noite e entra no portão de uma casa. Erivaldo morava nesse condomínio aqui, que fica na Vila Bazevi, em Sobradinho 2. De acordo com a família, ele tinha uma rotina muito bem definida. Acordava, saía de casa e passava o dia inteiro num comércio que fica aqui próximo. Depois retornava. Saía de casa sem celular, sem carteira, sem dinheiro, sem documento de identificação. Já era um costume do Erivaldo. O que chama a atenção agora dos familiares é que a ossada dele foi encontrada a um quilômetro e meio aqui deste local. Um lugar de difícil acesso. Uma cachoeira chamada Cipó. Um espaço que, de acordo com a família, ele nunca havia ido. Aliás, os familiares não sabiam nem da existência dessa cachoeira. E a ossada dele foi encontrada justamente por um conhecido da família. Agora, todos querem saber o que de fato aconteceu. Por que a ossada de Erivaldo foi encontrada? Neste local, sendo que ele não tinha o costume de ir pra lá. Nós achou que ele estava pra casa do meu irmão. Depois a gente ficou pensando que estava pra casa da filha dele. Aí a gente andando, foi passando dias e dias e nada. Aí nós começou a receber ligação. Ah, viu ele no rodoviário. Aí a gente ia, nada. A gente andou tanto aí assim atrás dele. Não, a gente nem imagina ainda o que pode ter acontecido, não. Mas assim, é difícil pra ele ter ido pra lá só, né? Muito suspeito. Tudo indica que sim, né? Que ele tenha ido com alguns amigos pra lá. Pode ter acontecido alguma coisa lá. A polícia investiga o caso e a família aguarda o laudo pra saber qual foi a causa da morte. O policial falou que pode ser que tenha sido um homicídio. Estamos esperando agora o laudo sair, né? Pra confirmar mesmo se foi homicídio. Aí a gente, a família toda quer justiça, né? Tchau, tchau.